E o carnaval volta a acontecer com força total em Erechim. Nós recebemos aqui no estúdio da TV dois componentes do Rio Carnaval Show, que promete duas noites de muita marchinha, confete e serpentina. E nós já estamos em ritmo de carnaval. Erechim terá um carnaval especial nesse final de semana. E eu estou falando do Carnaval 2020 Rio Carnaval Show. E com duas pessoas que já estão há muito tempo no mercado, já tocaram muitos bailes de carnaval. E eu falo do Paulo Casarim e também do Jaime Simeone. Bem-vindo, Casarim, à TV Erechim. E hoje eu falo desse assunto tão gostoso que é carnaval, que é alegria. É um prazer estar com vocês aqui e falar desse evento que a gente está produzindo, que é esse resgate do carnaval de salão, das marchinhas, da banda ao vivo, os metais tocando. E está sendo um prazer. Encontrei o Jaime, propus esse evento para ele, topou. Então, a gente está muito contente de estar aqui divulgando esse evento. Jaime, eu acho que era também um desejo das pessoas ter uma noite de carnaval original, com bastante marchinha e com a banda lá no palco, correspondendo ao que o público está pedindo. Exatamente, essa coisa da banda música ao vivo, né? Nós sentimos a necessidade de colocar música ao vivo na cidade, até para darmos a oportunidade a novos músicos se apresentarem. Então, nós temos ali sete componentes nessa banda, três elementos que vão trocar sopro, metais, que se diz, né? E quatro, a equipe de base, aí, bateria, contrabaixo, surdo e o acompanhamento de cordas. E convidamos a todos para que prestigiem, não só o nosso evento de carnaval, que vai ser muito bonito, com essas marchas autênticas, né? Mas também aos músicos que estão lá, então, convidamos a todos, aí a toda a sociedade que se faça presente. E lá a gente vai ter música dos anos 40, 50 e 60. Então, aquele casalzinho meio jovem ali, 37, 38 anos, vai relembrar também algumas músicas, como aquele casal de 70, 80 anos. É verdade, o casal, quer dizer, a rapaziada nova, talvez nem tenha pego um carnaval desse curso. Mas já ouviu, o pai da mãe já ouviu. Já ouviu falar. E claro que é direcionado para a rapaziada mais de 40, 50. Mas também são bem-vindos à juventude também, desde que se comporte, né? Porque lá vai ser um evento de família e de amigos, né, gente? Claro, e então assim também. A luminosidade não é aquela de boate, né? Pode se confundir, porque não é um dos clubes ainda mais desses tradicionais. Mas é um clube que oferece lá 400 lugares. A gente, então, foi o melhor lugar que oportunizou para nós esse evento. E lá o ambiente será claro, com luzes claras. Então, não terá... Até porque nós precisamos de confete, serpentina, colares. A fantasia que agrega toda essa diversão. Isso tem que ser visto, né? As pessoas têm que se olhar e têm que brincar entre elas. É um compartilhamento de alegria. Isso aí. E a Uphouse, ela fica localizada onde? Como é que as pessoas fazem para ir até lá, comprar o seu ingresso e participar dessa noite aí que eu tenho certeza vai ser inesquecível? É na rua Germano Hoffmann 245. É fácil. Temos ali o viaduto, o Rubembert, ali na Maurício Cardoso. É aquela rua que passa embaixo do viaduto. Ali já uns 100 metros ali vai encontrar a boate. Porque possivelmente será fechada essa rua aí para passagem de automóveis. Então nós vamos ter duas noites de carnaval. Uma que acontece no sábado e a outra... Outra na segunda-feira. Na segunda-feira. Terça é feriado. Realmente é terça de carnaval. E os ingressos, se você perguntou, tem três pontos de ingressos. Quatro agora, né, Germano? Tem na eletrônica Cobra. Opa! Armazém dos Óculos, ali embaixo da rádio difusão. E o Mundo das Capas, que é na Rua Alemanha, no início da Rua Alemanha ali. E agora, na Avenida 7 de Setembro, o Germano sabe o nome. Como é que é? É Fast Max ali com a Joarana. Então, também tem umas promoções assim, tipo, ali nessa Fast Max, se o pessoal comprar alguma alegoria para o carnaval, vai conseguir um desconto aí na aquisição do ingresso. Então, o Carnaval Rio Show acontece no sábado à noite e também na segunda noite. Então, pega lá sua esposa, sua namorada, sua família e vem curtir o carnaval junto com a gente. Vai ser uma noite inesquecível. É verdade. Esperamos todos lá, se divertindo, pulando, jogando confete, serpentina, usando uma máscarazinha. Vai ter máscara na entrada, aquelas máscaras, sabe, de carnaval, aquela coisa. Então, vai ser muito bacana. Então tá, gente. Obrigada por ter vindo aqui na TV Erechim divulgar o carnaval, que vai ser fantástico. Então, não perde essa oportunidade. Obrigada.